Confira agora no quadro judaísmo e esporte da hebraica como foi a palestra do técnico de natação Arilson Silva que já esteve em três olimpíadas e foi treinador de grandes nadadores como César Cielo Música Arilson Silva é treinador de natação de atletas de alto rendimento Em uma palestra, ele compartilhou as experiências que obteve ao longo dos anos e transmitiu visões sobre como são os treinamentos Além disso, ele falou sobre como os conceitos da natação são aplicados durante os treinos e de que forma se deve avaliar os resultados Eu fiz essa mesma apresentação no Japão no ano passado eu fui convidado pela federação de lá e a hebraica recebeu o Japão aqui para a preparação da Olimpíada e essa palestra foi super bem recebida lá então quando eu recebi o certificado eu quis também transmitir a mesma coisa aqui para o Brasil e pensei na hebraica também pela conexão que o clube teve com o time do Japão A responsabilidade do técnico, da comissão técnica, ela é muito grande porque os atletas confiam a nós todo o esforço, toda a dor, todo o sacrifício, todo o cansaço e cabe a nós estarmos sempre orientando bem para que a gente tenha o máximo de produção com o menor risco possível É interessante a gente ouvir, saber como se trabalha com alto rendimento mas a gente tem que adaptar várias coisas porque a nossa equipe não é ainda de alto rendimento nós temos equipes de competição, de rendimento, mas alto rendimento mesmo falando que são atletas olímpicos, mundiais, a gente não tem então a gente tem que fazer uma adaptação mas quase tudo do que é feito no alto rendimento a gente pode fazer guardando as devidas proporções trabalhar em menor quantidade, em menor intensidade, mas tudo é utilizável Durante a palestra, Arilson Silva afirmou que o auge aconteceu como treinador do ucraniano Andriy Govorov Ele também mostrou que os conceitos passados auxiliam tanto os técnicos da categoria quanto os atletas Eu acho que é uma palestra que é muito importante para qualquer nível de treinador e para os atletas também, para ir conhecendo e se aprofundando cada vez mais nessa área de treinamento que eu acho que, como eles são o ponto principal, saber o que está acontecendo com ele e se envolver cada vez mais que isso vai fazer a diferença no resultado Ele trata de um modo bem específico a prova, mas eu acho legal também como eu já faço educação física já tenho uma visão sobre como o técnico vê e eu achei muito interessante Ele analisa vários fatores que eu nem imaginava e tudo bem calculado, achei bem legal Ele me deu algumas ideias muito boas que eu vou usar daqui para frente nos treinos Ele é a Kil tasty do糸 Com certeza Ele é um dia